Busca de registro de espécies Para realizar uma busca de espécies no menu, clique sobre a opção Busca avançada e logo clique em Busca por registro de espécies. No espaço para o texto, digite Inga Alba e pressione Agregar filtro e logo o botão Buscar. Aparece a informação de espécie como Provedor de dados, Linguagem, Autor, entre outros. Pressione na última coluna Ver mais informação para ver o detalhe da espécie. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto